Seu cliente achou o seu produto caro? Você está no vídeo certo, no momento certo da sua vida. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você driblar de vez, eliminar de vez, essa objeção do teu cliente. Meu nome é Rebeca Moura, sou professora da Academia da Sublimação e nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas de como acabar com esse tipo de objeção. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse é um momento super delicado de quando você passa o preço para o teu cliente e ele vem com a seguinte frase Poxa, achei muito caro. Vamos driblar de vez essa objeção? O primeiro passo para você driblar essa objeção e que pouquíssimas pessoas executam no mundo das vendas é que antes de passar os benefícios do produto vai de cara passando o valor. E esse é o grande erro de todo vendedor, de todo comércio, de todo negócio. Antes de você passar o preço, você tem que passar o valor. Como assim Rebeca? Preço e valor? Existe uma grande diferença. Se você não sabia disso, nesse vídeo eu vou te explicar também. Preço é aquilo que o cliente paga em reais, em dinheiro. E valor é o sentimento agregado àquele produto. Então antes do preço nós vamos passar o valor daquele produto. Qual objeção, qual objeção que o teu cliente vai te dar se você não passar antes todos os benefícios para ele. Certo? Então antes de tudo a gente vai passar todas as sensações, todas as emoções, toda a experiência que o teu cliente vai adquirir comprando aquele teu produto específico. Então antes você vai passar os benefícios, tudo, tudo de bom que tem no teu produto. As formas de pagamento também é interessante. E depois, em seguida, você vai sim estar passando valor para o teu cliente. Quando o cliente disser, poxa, achei o produto caro, você vai retribuir ele, certo? Com uma pergunta. Então você vai jogar essa responsabilidade para ele. Perguntando, seu João, mas em relação a que o senhor achou o meu produto caro? Olha só, você jogou para o João a responsabilidade dele responder a sua pergunta. Por que ele achou caro? E aí ele vai buscar uma coerência na mente dele, porque ele viu todos os benefícios. Então não tem nada de ruim ali que ele vá dizer por que ele achou caro, certo? Então vai se tornar muito mais fácil você converter essa venda em uma venda positiva do que fazer o seu João desistir da venda porque achou o produto caro. Atenção! Se o seu João disser, poxa, achei muito caro. E você já sai da conversa e diz, ok, obrigado, é certamente, é certeza e convicto que aquele cliente não irá mais retornar ao teu negócio. Ele pode até retornar, mas ele vai conhecer o seu negócio pelo negócio do preço. Vai sempre buscar o teu estabelecimento, o teu produto, o teu serviço baseado em preço baixo. Não queira ser reconhecido pelo preço baixo. E sim pela qualidade, pela emoção que o teu produto vai transmitir para aquele cliente. Ok? Entendido? Espero que essa dica fique aí guardada, que você execute ela com toda a exatidão do mundo. Se você gostou, não esquece de apertar o like aqui, se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixar o seu comentário, sua sugestão logo aqui abaixo. Não esquece, eu acho que essa dica merece, né? Também tem o sininho de notificações. Se você quer ficar atento a todos os vídeos em primeira mão, ativa aqui embaixo o sininho de notificações, que você vai ser avisado pelo YouTube toda vida que tiver um vídeo novo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e te espero também no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.